E aí família, aqui é Godiacuma na voz e estamos aqui para mais um vídeo Vou fazer um vídeo esquilando, ou tentando né, se eu conseguir Tentar fazer esse vídeo aqui esquilando e tentando trocar uma conversa aqui com vocês E tentar entender tipo, que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal Ou tipo, o que vocês queriam assistir aqui do canal Que eu vou tentar trazer aqui para vocês Tentar trazer o que vocês quiserem, o que eu consegui trazer, no tempo que eu consegui Que atualmente né, eu vou pegar férias da escola Então eu vou conseguir trazer bastante vídeo aqui para o canal nesse meio tempo E eu queria saber, o que vocês queriam ver aqui no canal O que atrai mais vocês, tipo de assistir assim Algo mais atrativo para o público No geral Eu vou dizer bem o que eu gosto de fazer Eu gosto mais é de Farmar E treinar parado Mas São A parte do treinar parado Ó, um caralho em seu A parte do treinar parado É Mais desgastante Para Tipo, os inscritos assistindo Não, não é algo que eu acharia que Alguém vai olhar e dizer Meu Deus, é esse tipo de conteúdo que eu gosto de ver Mas Se for né, se for o caso Eu posso estar enganado E Eu vou tentar trazer vídeo toda semana E se vocês não viram o vídeo de ontem Pode dar uma passada lá Que eu digo em 30 segundos Que eu vou tentar Trazer vídeo para o canal Voltar o canal Voltar do que nunca tinha sido antes Mas enfim Tentar Bater 50 inscritos Para poder Poder fazer live Fazer live é uma coisa que Acho que vai me ajudar bastante Em questão do canal Para Porque vai abrir muitas portas Vou poder conversar melhor com vocês Ter um diálogo mais Por assim dizer com vocês E Assim me aproximar mais do Público que Eu quero ter um dia nesse canal Essas são as minhas skills atualmente E Eu vou tentar Subir Todas Ou menos o Kina e o Pala Para 400 Até o final do ano E espero conseguir E No geral é isso Que eu queria falar Trocar mais uma ideia Aqui enquanto eu escrevo E É isso aí Qualquer coisa Deixem no comentário O Conteúdo que vocês querem ver Aqui no canal Porque Eu passei só esses videozinhos Meio Meia boca Até Eu Poder fazer live E É isso então Família Vou Deixando vocês por aqui É isso aí Falou E até mais E Eu Vamos lá.